. Essa camisa tem história, hein? Que é pesadinha. Eu tive alguns jogos com a seleção brasileira contra a Argentina, principalmente no Super Clássico. A gente sempre jogava contra a Argentina. Então, eu acho que é o maior rival nosso, mas o dia que eu joguei a gente ganhou, até foi na China, que a gente ganhou de 2 a 0. E eu joguei super bem. Depois do jogo, a gente estava saindo juntos, e eu falei, vamos trocar. E ele falou, vamos. É especial, porque o Messi é um dos ídolos mundiais, eu acho que é um dos maiores da história. Então, tem uma camiseta dele, uma camiseta da Argentina número 10, que tem tantos caras que eu, quando era pequeno, via jogar, que eu já joguei junto, como o D'Alessandro, o Riquelme, enfim, alguns jogadores que a gente acaba, mesmo sendo um rival do Brasil, acaba se espelhando. Então, essa camiseta é muito especial. É difícil falar do Messi, né? Porque quando eu joguei contra ele, joguei algumas vezes e, às vezes, parece que ele está lá, mortinho do ladinho dele lá, andando em campo, mas, do nada, ele pega a bola e vai lá e faz o gol. É impressionante. É um cara que não tem como explicar o jeito dele jogar, é um jeito muito dele mesmo, a bola muito perto do pé, assim, sempre faz as melhores jogadas, as melhores opções e é muito objetivo. Ele é aquele cara que é decisivo, então, essa camiseta aqui é muito especial para mim.